E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoffs, estamos aqui com uma solo ranked de Overwatch. Sim, vocês pediram muito pra eu voltar, eu estou voltando aos poucos, finalmente estou me sentindo um pouco mais confiante para gravar. Inclusive, é bem engraçado, mas os meus mains mudaram, é bizarro, né? Estou adoro jogando muito de McCree e muito de... Tracer sempre foi, né? McCree, é que não era meu main, né, velho? Mas eu estou jogando bastante de McCree, não que seja meu main também. Acho que é... chamar o cara de main é meio, né? Ah, é meu principal, foda-se, eu jogo com tudo. Mas, realmente, estou jogando bastante e está bem legal. Enfim, realmente, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos jogando solo, estamos jogando ranked, eu acho que vai ser bem legal porque o Overwatch deu uma virada bem bacana. O tempo que eu parei ali, recentemente, e era um tempo que a galera estava pegando muito Thor, era uma época que a galera estava pegando muito Bastion, isso meio que acabou, a galera está muito mais estrategista, está muito mais pegada a gameplay, né? Então, eu acho que vai ser bem divertido, a gente pegou um time mais ou menos no mesmo nível que a gente. Vamos ver se a gente consegue dar uma brilada, uma brilada. Vamos caprichar, tem cara que pode vir por ali, deve vir o cara daqui, ok. Vamos tentar fazer uma divisão aqui do cheiro. Olá! Opa! Opa! Tá, tem Pharah. Com o McCree, o meu foco aqui realmente é pegar a Pharah. Provavelmente tem Pharah, né? Nesse mapa aqui deve ter Pharah. Então, o nosso foco aqui é pegar ela, tem que tomar muito cuidado com o Genji, porque ele é muito de perto aqui, ele pode me dar uma canseira daquelas. Vamos embora. E o negócio do McCree é bocão, tem que mirar na cabeça, Alex. Não veio por cima, o que já torna tudo muito estranho. O que já anula a Pharah do jogo já. Achei estranho, achei estranho demais. Não tenho visão nenhuma daqui. Opa! Veio um cara correndo por ali, acho que é um Genji, não é não? Ó, o Reaper vai ali, ó. Caraca, os caras estão tudo fazendo backdoor, velho. Tem dois fazendo backdoor já. Calma. Tem Zarya. Era isso que eu tava com medo, ó. Calma, eu não ia descarregar a bala, porque... Tá, ele recuou. Calma, o tempo que ele recuou, eu recupero. Beleza, deu pra matar. Ai, 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 ai. Eu não vi ele chegando, mano. Ai, eu não vi ele chegando, calma. Meu time tá todo morto. Já... Nossa, deu muito ruim. Tá, trocou Diana pra Mercy e a gente precisava de um Lúcio. Hum, precisava de um Lúcio, hein, querido. Nossa, deu muito ruim. Deu muito ruim esse primeiro ponto. Eu tô jogando consideravelmente mal. E eu tô medalha de ouro com um kill, então... Calma aí. Hum, fugiu. Ai, cacete, como é chato, velho. Zarya, nossa, normalmente eu fico tão estompado por... Espera aí, só não ter ele longe. Ficou tranquilo, vambora. Eu tô sem vida, eu não tô aguentando a treta. Ligou os motores ali, ó. O Junk é nosso, a bomba passou. Levou três! Linda Junk, caceta. Dá raiva, né, querido? Dá raiva. Eu não posso avançar, não. Eu tenho que me manter um pouco mais distante, um pouco mais atrás de cover. Fui levantado, que é uma sorte sem tamanho. ZNA tuto. Não vou atirar naquela mina ali, porque ela ataca porca. Ih, rapaz! Ih, rapaz! Consegui recuar ainda. A Mercy tá me curando horrores. Ainda bem, eu vou ficar mais escondidinho aqui, velho. Beleza. O Reaper, se ele tentar dar a cara, o importante é eu tentar manter a distância dele. Machucar ele. Esse é um mapa que pra ele passar pela gente não vai ser tão fácil. Fazer um costinha de Reaper aqui é... Eita porra! Mas eu tomo uma onda de ataque, é foda. Dá uma nerfada nesse escudo aqui, porque essa porcaria pode mexer muito o saco. Tá, eu acho que tem cara ali, calma. Beleza, matei antes. Nossa, ele é o top, eu matei ele. Vocês viram esse bocão, maluco? Agora é a hora que eu precisava realmente dar uma virada no jogo aqui. Não deu. Caramba, tem um missão na minha boca. Eu preciso me reposicionar e preciso ultar, velho. A medalha de ouro provavelmente está com junk, ele está em chamas, ele matou um para caramba. Só que aquela ult dele matou três, eu estou com medalhinha de prata. Eu preciso me posicionar bem e tentar dar uma nerfada nos caras agora com o meu ult. Ah, a gente precisa segurar mais esse ponto. Esse ponto aqui é um dos melhores pra segurar. O problema do Mercury é essa lentidão pra voltar pro ponto, né? A gente tem que jogar com ele recuado pra que a gente consiga sempre voltar pro ponto. Ih, os caras estão fazendo um pouco aqui na base pra gente não conseguir chegar na carga. Ah, eu estou errando umas balas aqui, não está dando, hein, mano. Tá, agora é a hora que eu precisava desse ângulo aqui e fazer isso aqui, ó. Beleza, eu vou mandar um double kill aqui. Não esperava muito mais do que isso, não. Beleza, entrei, fiz o double kill, meu time segura agora, falta só o Zenyatta ali no canto. Beleza, eu consegui passar pela defesa dos caras e segurar. Olha o nosso Reinhardt ali brilhando horrores. Foi bom, foi bom, deu certo, deu certo, deu certo. Tô com medalhinha de prata em tudo, não é a minha melhor partida. Acho que talvez a minha escolha de McCree não tenha sido muito bacana. Mas o meu time está conseguindo jogar muito bem e a gente está conseguindo segurar. Eu acho que isso é o mais importante. Os caras dando o olho ali um pouco. Então vambora, tenta dar um pouco mais avançada aqui, porque eles não cheguem na carga, né. Eu abracei o ataque do maluco, né, mano. Olha, de novo, velho. Caraca, na hora que eu entro o cara me dá esse hit. Tá, é o nosso Junk ali. Calma. Eles só estaram abatidos. Eu tô levando tiro não sei da onde. Eu tô morrendo muito, velho. Eu tô morrendo muito. Eu não podia estar morrendo tanto, mano. Ressuscitaram, mas... Ah! É incrível, mano. É incrível. Como eu tô morrendo? Como eu tô fazendo cagada aqui? Não, essa barreira aí não vai ajudar tanto quanto você pensa, não. Calma. Chegaram. Barreira de segurar essa carga é uma coisa, né. Mas ela não segura. Mas tudo bem. Estamos tentando segurar. Os caras estão avançando de novo. Eles estão tentando focar a gente na frente. Ah, meu Deus do céu. Ele lutou em mim! Puta vida. Puta vida. Eu preciso spawnar só e pegar o Angola ali pra jogar minha ult. Pera aí. Ah, 29, 30, vai dar ruim. Vai dar ruim, 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 vai dar ruim. Não dá. Ele tá com o escudo. Se ele não baixar o escudo, eu não vou conseguir fazer nada. Ele não baixou o escudo. Não tive o que fazer. E o soldado deles, o Tony, né. Pra melhorar a situação. Nossa senhora! Que gangbang do cacete. Tá, não foi um bom primeiro round, né, queridos? Não foi mesmo. Aliás, foi um péssimo round pra mim. Acho que eu vou pegar... Agora, bom, a gente vai atacar. A gente tem que atacar melhor do que os caras atacaram. Talvez seja um bom momento pra eu ir de Reaper. Cara, eu queria muito saber jogar de Phara. Nossa senhora. Vamos aí, Reaper. Talvez esse seja o momento de ir de Reaper e tentar segurar esses caras. Nossa, foi embaçadíssimo. Caraca, foi aquela que tá tão desanimada, sabia? Deu tão emocionada agora. Eita porra! O maluco Luminica não sabe tancar. O peregrino vai tentar trocar com ele. É que o peregrino mesmo não fez um bom trabalho de Ana, não, né? A nossa Mercy foi bem. Beleza, temos um Reinhardt ali. Beleza, tanque, tanque. Tô de DPS. Tem dois suportes. Bora. Bom, só o Reaper de DPS até segura. Se eu conseguir me movimentar direitinho, até vai rolar. Vamos ver se as coisas melhoram aqui. Vamos tacar a bala aqui na cara desse bobão. Bora, peraí. Um, dois, três, três. Assim, beleza. Faz muito tempo que eu não jogo de Reaper, mano. Então eu preciso realmente dar uma relembrada aí. Olha que bonita essa skin, cacete. Cacete, que skin bonita. A minha skin também é bonita. Mas ele é mais bonita ainda. Vambora. Nossa, olha a minha. Que da hora. Ela abri. Ah, essa skin é muito louca. Cacete, blizzard. Vocês são muito fodas pra fazer skin. Então vambora. Vamos se concentrar. Tem um cara passando pra lá. Tem uma situação meio... Vai cá. Ele vai jogar soltando bombinha nas dente. Eu devia ter ido por cima, né? Mas tudo bem. Agora a gente vem aqui pro baixo, GG. Vou me afastar um pouquinho. Vou tentar me teleportar para lá. Será que eu consigo? Não custa tentar, né? Vamos ver. Deu, 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 boa, 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 boa. Reposicionado a um, ok. Calma. Ah, e o soldado ali. É exatamente o que poderia me nerfar esse soldado ali, mano. É agora aqui, ó. Tem um rainha aqui e é ele que eu quero pegar. Ah, mano. Não, 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 não. Barreira destruída. Beleza. Era ele que eu precisava ter dado uma nerfadinha ali. A gente precisava matar ele pra gente conseguir ultrapassar, entendeu? Só, era o soldado aqui, ó. Vamos comer ele agora. Deu de novo. Calma. Eu tenho que jogar com calma, mano. Eu tenho que ficar nesses poucos o tempo inteiro. Ai, eu não imaginei que os caras caem do céu. Nossa, velho. Não tá dando nada certo, mano. Não tá dando nada certo. Nada certo. Nada. Nada. Vamos. Deixa eu me concentrar. Não, vai rolar, vai rolar. Calma aí que vai rolar. Ih, rapaz. O junk é deles. Vamos embora por cima de novo. Olha o junk aqui, olha o junk aqui, ó. Quase morri pra desbomber aquele dropa no chão. Eu sempre esqueço dessa porcaria. Por trás. Calma. Vem, diva. Sai por aqui. Beleza. Deu pra pegar. Vambora. É assim, é assim. É a movimentação assim. Vamos lá. Por aqui agora. Vambora. Tamo de ult. Solta a batida. Hum, eles soltaram a batida. Calma. Eu não vou nem dar a cara aqui, não. Espero eles passarem. Bosta. Deu a hora da discorda. Calma. Ou é agora. Vai, 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 vai. Beleza. Seguramos o que precisamos. Segurar. Ah, o cara deu o dash, né? O avançador na monstra. Ó, já começamos pior. Porque nesse ponto aqui os caras pegaram com 45, é total aquilo ali. Tamo pegando, tá contestado. Eu preciso chegar, eu tô com a ult pronta. Ai, que merda. Isso aqui, palha, é muito chatinho, né? É muito chatinho! Eu não tô conseguindo me posicionar, mano. Tá, tá foda, tá foda! Tá, pular atrás deles aí. Ih, eu não vou nem avançar. Ah, sim. É muito azarito, é muito azarito. Toma, soldado, seu babá. Ah! Mano do céu, é sério? Toda hora esse junk. Toda hora esse junk. A gente não conseguiu nem pegar o primeiro ponto, velho. Que merda! Se a gente não pegar esse ponto, não vai dar, não. É, óbvio, né? Mas eu tinha que, tipo, estuprar nesse ponto. Soldado já era, vambora. Vambora, 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 todo mundo no ponto. Vai, 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 vai. Boa, beleza. Empurrar essa carga muito rápido. Vai dar não, mano Se a gente não chegar no primeiro ponto muito rápido, é GG Eu vou tentar me mover por cima aqui Tentar pegar os caras e se prevenir Tem um aqui em cima que eu tô ligado Morreu Espero explodir Vamos por aqui, meu time tá levando a carga A gente vai pelas costas Lúcio morto, vambora Vambora, galera, empurra essa carga, pelo amor de Deus Calma, eles vão passar por aqui Tô ouvindo barulho Eles vão passar, eles vão passar O time chegou, vambora, por cima Beleza, colei a 12 na cara do maluco Explodiu a cabeça deles Vamos com calma, vamos com calma Beleza Move, move a carga, move a carga Vamos, 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 vamos Colar aqui pra ela acelerar um pouco mais Calmou Preciso me posicionar aqui Calma, 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 calma Beleza, paramos nesse ponto Vambora Continuar comendo pelas beiradas, mano Vim por fora, entrei Meu time tá levando Três pessoas levando a carga O soldado tá aqui pertinho de mim Rodado close range não aguenta não Ah, me esmagou, velho O cara sabia que eu ia chegar por ali Tudo bem, a gente mandou bem A gente conseguiu ajudar bastante nesse push Eu acabei morrendo A gente tá conseguindo aí levar Se a gente ganhar isso aqui vai pro desempate, velho Existe uma esperança ainda Porra, voltei bem de Reaper, velho Voltei bem de Reaper Tenho a ult, tenho a ult É isso que a gente tá querendo Preciso pegar um ângulo que eles não me vejam daqui Vambora, aqui em cima Vambora Por cima Essa é a hora ou não Não, eu lutei muito mal Eu lutei muito mal Vambora Boa, garoto Tá, não deu tanto tempo Quanto deles não foi tão bom Agora a gente vai pro desempate A hora que a gente tem que brilhar, velho Com o tempo que sobrou A gente tem que pontuar mais que eles Ai, caceta, caceta Mas vamos lá Beleza, eu voltei com o Reaper Demorei Uma partidinha que o personagem fazia tempo Que eu não jogava, mano Tô feliz, tô feliz É atacar O esquema vai ser manter a combi Que foi a combi que venceu O negócio agora vai ser inverter a defesa Nossa, mano Caraca, ele é tão emocionado aqui Vambora Vou até pichar aqui do lado dele Ó, ó A bicuda na cabeça do Reinhardt Aqui, ó Ha! Bica no maluco Eu vou sair por cima Bora sair por cima Heaton, vou ser o único pelo jeito Vou até me esconder aqui O negócio é chegar nas costas deles A gente tem um minuto e pouco Pra lançar o máximo de tempo Dessa carga possível, velho O ataque começa em 30 segundos Vamos preparar aqui, ó A posição da morte Ele dera a morte, rapaz Cadê o zoom? Olha aí Caralho, que personagem maneiro, né? Velho, na moral O melhor personagem desse jogo Vamos nessa Keep together and don't die Esse foi o Kavaz que falou Kavaz, amei Cadê a nossa Mercy? A Mercy era uma boa, hein, mano? Mas vambora, vai Deixa a galera avançar Vambora Correr por baixo Beleza Vamos passar aqui pra esquerda Calma Vai lá que eu quero ir Ok Beleza Dei uma volta nos caras Estamos nas costinhas Calma 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 Recua de novo Não vou morrer Não vou morrer Não vou morrer Tô perturbando os caras aqui pelas costas Bombas do Junk no caminho Não quero elas Estamos aqui por trás Tem que comer a Mercy Tem que comer a Mercy Morreu, 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 morreu Boa Pegamos Calma Calma Ah Meu Deus Pegamos Travou Pegamos Beleza Beleza Deu certo ainda Uh, garoto Vamos lá Simbora Se a gente segurar os caras nesse primeiro ponto É muito GG, velho Vamos por cima Calma Calma Me curei Vamos por aqui Vamos tentar apocar os caras Quanto mais a gente levar essa carga, melhor Beleza Beleza Deu pra comer um high Vamos pra aqui 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 Estamos empurrando muita carga Estamos empurrando muita carga mesmo Utei pra matar a Mercy Beleza Deu pra levar dois aqui na cagada Vambora Estamos levando muita carga Estamos levando muita carga Eu vou botar uma pressão aqui Vamos começar a tirar a atenção deles aqui da frente Beleza Levamos mais um Vamos nessa Costinha, costinha Meu time tá levando a carga muito bem Calma, segurei Recuei Vamos nessa Tá, não deu Beleza Seis abados em sério Foi uma boa sequência minha A gente tá quase entregando, mano Se a gente entregar Nossa, a gente já tem muito menos tempo que os caras, velho Se a gente entregar Vai ser muito lindo Se não entregar Tá excelente Tá excelente Foi muito bom Foi muito bom mesmo Tá, agora vai ser a hora de, né Ó o cara reclamando Reaper behind us all the time Industrial tanks are stupid Então vambora O que que precisa aqui Eu acho que eu vou manter o Reaper Eu vou manter o Reaper Apesar que era melhor começar com o Soldado E depois mudar pro Reaper, né É, porque Se por acaso a gente perder O primeiro ponto Aqui é o primeiro ponto Ele é mais aberto Ele é mais alto Pode ter uma fara e tal E aqui eu tenho cura também Que é muito importante nesse momento Porque morrer aqui Soldier, can you play mei? Ah, I don't know how to play Ele queria que eu jogasse de meio Mas eu sou péssimo de meio Vambora Agora é a hora que a gente precisa segurar os caras aqui Beleza É isso que eu vou fazer, velho Eu vou ter que miar os caras O máximo que eu conseguir Caraca, chatíssimo Chatíssimo O cara reclama de eu ficar de Reaper Nas costas dele o tempo inteiro E vai de macaco, né É muito maluco Suicida mesmo Tem que comer a Fara E tem que comer a Mercy Senão não tem condições de jogar, não Ah, me pegou, velho Ai, caraca Esse Winston vai me ferrar, mano Ele oficialmente vai ser o cara Que vai me ferrar nesse negócio Pior que pra piorar De fato Eu agora não posso tirar o soldado Porque eles estão com uma Uma Fara Boa Nosso Torb segurou Avança, corre por aqui Estou no meu ponto de cura aqui Cadê a Fara e cadê a Mercy? Fara e Mercy, Fara e Mercy, Fara e Mercy Ganhamos Nossa, como é lindo jogar ranks nesse jogo Foi difícil, foi difícil Eu não sei quem foi o cara que carregou agora no final Aí se você conseguiu perceber no vídeo Quem foi o cara que desbancou todo mundo Deixa aí nos comentários que eu não faço ideia de quem foi Mas acho que foi uma partida bem agradável 46 kills Jogamos bem Jogamos bem Jogamos bem pra uma volta numa solo ranked aí Estou até passando mal Se gostou, deixa o seu like Se inscreva no canal, muito mais conteúdo Muito obrigado por ter deixado até aqui Beijinho Até a próxima Vamos ver a jogada da partida só Eu estou esquecendo ultimamente da jogada da partida? Nossa Foi lindo, foi lindo mesmo Fim, mas deixem seu like Muito obrigado Eu vou votar na nossa Mercy Ela merece Tamo junto Um beijo Até a próxima Fui